Olá meninos e meninas, eu sou Sandra Ramírez, hoje eu venho aqui mostrar para vocês como que eu faço essa rosa. Essa rosinha é aquela rosa que eu coloco nas minhas sainhas, nas minhas bonequinhas, que eu faço as sainhas pintadas. Eu vou fazer com vocês hoje aqui a rosa, porque nós temos um vídeo no nosso canal com todas as medidas da saia, como que eu faço o processo do recorte, então só faltava fazer a rosinha, tá? As medidas todinhas nós temos no nosso vídeo, ensinando passo a passo e como que faz para fazer o recorte também da rosa, tá? Todo passo a passo nós temos no nosso vídeo anterior, então hoje eu vou fazer essa rosinha com vocês. Fiz aqui uma folhinha, agora eu vou fazer essa folha aqui, essa minha rosa é para iniciante, ela é uma rosa bem simples, a folhinha também é bem simples, tá? Eu espero ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar aqui na minha folha verde pistache, para fazer essa folha eu vou usar verde pistache, verde oliva e branco. Então eu pego aqui o meu verde pistache e passo na minha folha todinha, tá? Vou passar, vou espalhar, vou espalhar bem e vou passar todinha de base na minha folhinha. Tô usando aqui um pincel da Tigre, esse pincel não tem numeração, mas eu acredito que é o número 8 lixado e aparado, tá bom? Então vamos lá, passei todinha o meu verde pistache, espalhei bem, é uma rosa para iniciante e uma folhinha para iniciante, tá? Vou trocar aqui de pincel, vou pegar o meu branquinho, vou vir de cima, coloquei aqui na parte de cima e vou puxar para baixo o meu branco. Eu faço outro tipo também, então depois eu vou fazer outra rosa de outra cor e vou fazer a outra folhinha, tá? Lembrando que eu não sou profissional, eu comecei a fazer por causa das minhas bonequinhas e da maneira que eu faço, tô passando aqui para vocês. Cada um tem um jeito de fazer, cada um tem uma técnica e eu faço assim, bem simplesinho, tá? Coloquei o meu branquinho, vou puxar bem, vou misturar com o verde pistache. Misturei bem, misturei bem o meu branco, vou pegar o meu verde oliva e vou vir de baixo para cima, tá? Coloquei o meu verde oliva e vou misturar. É uma folha bem simplesinha, tá? Se eu quiser mais verde, eu venho aqui, coloco um pouquinho mais de verde e puxo. Então, puxar, misturar bem, levar esse verde um pouquinho mais para cima, certo? Misturar bem. Eu pego o meu verde ainda, venho aqui no meio e faço assim, dessa maneira aqui, tá? Marquei, 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 tá? Essa é a minha folhinha, bem simplesinha. Quando ela secar, depois de seca, eu pego um pincel filete e vou esperar ela secar e vou fazer com vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa rosa, tá? Nossa complicada rosa, porque rosa não é fácil. Para fazer essa rosa, eu vou usar o rosa bebê, o pink e o púrpura, tá? Púrpura e branco, né? Púrpura e branco. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui um pincel. Limpar meu pincel, que ele está sujo de verde. Limpar ele bem. Tá? Vamos lá, então, gente. Eu pego o meu pincel, talvez eu confundi um pouquinho as cores, tá? Eu pego o meu pincel, coloco aqui na boquinha da minha rosa e vou espalhar. Vou levar um pouco para cima esse pincel. Levei o meu pincel até mais ou menos na metade da boquinha da rosa, tá? Pego o meu rosa bebê, coloco na parte de cima e venho trazendo para cima do pincel. Vou misturar, espalhar bem, misturar essas duas cores. E vou fazer isso em todas as pétalas. Aqui eu venho com o meu pincel. Na parte da sombra da minha rosa. Espalho bem. E aqui também. Coloco o meu pincel e vou espalhar bem essa tinta. A parte da sombra. Pego o meu rosa bebê e venho aqui na parte da luz. Vou espalhar bem, misturar as duas cores. O rosa bebê eu venho aqui. Aqui eu já fiz essa pétala, então vamos colocar o nosso rosa bebê. Vamos espalhar bem, misturar bem essas tintas. E assim eu vou fazer em todas as pétalas. Na área de sombra, eu coloco o pincel e venho com o meu rosa bebê na parte da luz. E assim sai a minha rosinha. A rosa não é fácil, exige muito treino. Não sei fazer ainda a rosa que eu quero, que eu gosto, que eu sou apaixonada por rosa. Mas eu ainda não sei fazer aquelas rosas bonitonas, não. Isso aqui é bem simplesinha. Me serve muito. Eu acho muito difícil. Mas eu acho que dessa maneira aqui, dá pra vocês fazerem. Fazendo com bastante calma. Que dá pra vocês pegarem aí. Vou deixar esse risco aqui, lá no grupo bonequinhos da Sandra. O risco dessa rosinha. E o passo a passo dessa sainha completa está no nosso canal, tá? Um vídeo no nosso canal. A sainha fica muito bonita. Espero que vocês façam e espero estar ajudando vocês. Aproveitar pra pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal. Dá um likezinho, dá um joinha, compartilha nossos vídeos. Ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Agradeço a vocês de coração. Coloquei a sombra, agora eu vou colocar o rosa bebê na parte de luz. Vou espagar bem. E tá saindo a nossa rosinha. Aqui é sombra. Embaixo aqui do copo dela é sombra. é sombra. É o pink, no caso. Aqui é pink, sombra. e aqui é sombra, é pink tá? agora eu venho com rosa bebê, vou dar uma reforçada aqui com rosa bebê e aqui vai entrar a nossa luz que é o branco daqui a pouco depois eu vou fazer uma com azul, lilás amarela vou fazer as rosas de todas as cores pra quando vocês quiserem fazer a saída da bonequinha e outras cores só procurar lá no nosso canal tá bom? quero agradecer aqui todos que já são inscritos todos que estão comentando os meus vídeos dando uma força muito obrigada que Deus abençoe cada um de vocês vocês fazendo com calma prestando bem atenção aqui no passo a passo eu acho que dá pra vocês fazerem porque ela é bem simplesinha essa rosa tá? ok preenchi aqui toda agora eu vou preencher toda essa área aqui com rosa bebê preenchi agora eu vou pegar o meu púrpura vou marcar aqui a boquinha dela com púrpura vou aprofundar a boquinha da minha rosa levar um pouquinho pra cima certo? e vou aprofundar todas aqui a área de sombra dar uma aprofundadinha nela tá? com o púrpura vai ficar mais viva mais bonita tá? peguei o meu púrpura tô dando uma aprofundada na minha rosa misturar bem as cores pra não ficar chapada pra não ficar chapada certo? agora eu venho com o meu branquinho tá? pego o meu branco e vou dar os cortes aqui da minha rosa coloquei puxei coloquei coloquei puxei 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 tá? vou fazer umas vírgulas aqui na minha rosa coloquei puxei coloquei e puxei fazendo umas vírgulas assim na rosa tá? aqui a mesma coisa puxei puxei coloquei coloquei vou fazendo umas vírgulazinhas aqui puxei eu coloco eu faço assim e depois eu venho aqui puxando essa tinta tá? dando uma espalhadinha nela puxando ela pra cima das outras tá? é assim que eu faço é assim que eu trabalho não sei fazer rosa de outro tipo de outra maneira só sei fazer assim e fica até bacaninha tá? nesse antes eu acho que vai servir bastante coloquei coloquei eu dou uma puxadinha espalhar espalhar bem essa tinta traz ela pra cima do rosinha e vai ficando assim terminar esse lado aqui agora eu vou puxar um pouquinho espalhar minha tinta depois quando ela secar eu venho e reforço tanto o púrpura como o branco tá? ela vai secar eu vou vir aqui e vou reforçar porque o branco costuma sumir depois de seco aí se eu ver que não ficou legal eu venho aqui dando reforçada tá? vou puxar espalhar pegar um pouquinho mais de tinta tirar o excesso e espalhar tá? agora eu vou fazer aqui logo a boquinha dela vou dando umas vínculazinhas aqui tá? e puxo assim eu venho aqui e espalho aqui embaixo tirar o excesso da parte de baixo enquanto a tinta tá molhada nós podemos mexer à vontade espalhar espalhar colocar mais escura colocar mais branca que ela fica bonita de todo jeito minha rosinha é bem simples mas eu acho linda gente aqui eu venho coloco o branco aqui dentro certo? vou fazer essa pétalazinha aqui peguei um pincel mais fino vou fazer esse cortezinho aqui de dentro e esse outro espalhar bem a tinta aí eu pego o meu púrpura com o meu pincel fininho e faço isso faço um acabamento bonitinho aqui esse pincel não tá legal tá grosso vou espalhar bem peguei o meu púrpura vou aprofundar aqui a minha pétalazinha por fora vou espalhar espalhei bem agora deixa eu só colocar tinta aqui na minha tampinha que tá sem vou pegar o meu branquinho ainda e vou fazer assim um acabamento aqui na minha pétala pincel pincel de pé vou fazer um acabamento aqui na minha pétala tá depois eu pego um pincel bem fininho e faço mais uma uma puxadinha ali pego o meu branco venho aqui e vou aprofundar aqui a minha boquinha da minha copinha dela tá e aqui tá minha rosa depois quando ela secar quando eu reforçar ela eu venho faço os acabamentos aqui nas pontinhas pra dar um acabamento melhor pra ela tá bom tá essa aqui é minha rosinha tá pronta o que que eu faço depois quando ela tá sequinha quando eu já dei uma segunda mão quando eu já reforcei as cores que eu quero de branco e de púrpura pego meu pincelzinho dou umas batidinhas aqui com o amarelo ouro certo dou uma batidinha com o amarelo ouro quando secar depois eu venho com o branco e dou uma batidinha com o branco tá e assim fica minha rosinha tá eu espero ajudar vocês espero que vocês gostem espero que vocês façam tá bom depois lá na minha na sainha eu pego o meu verde pistache que eu tô usando tá porque daí são várias folhas né eu pego e faço isso aqui puxo uns galhozinhos tá puxo uns galhozinhos lá faço a batidinha tá pego aí no caso aqui eu vou pegar o úpura né dou umas batidinhas vou aprofundar bem aqui essa batidinha aqui dou umas batidinhas assim dos dois lados vou preencher a minha sainha pego e bati aqui aí eu vou pegar o meu branco deixa eu ver um pincel aqui vou pegar esse aqui e vou fazer os meus lotezinhos tá eu pego coloco um aqui outro aqui outro aqui outro aqui outro aqui fiz uma florzinha uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui tá e assim é assim que eu faço na minha saia gente daqui essa rosa é a rosa da saia tá bom daí eu faço essas florzinhas coloco uma borboletinha por aqui tá é assim depois eu pego o meu amarelo e faço aqui o miolinho dessa desse miozote tá então essa aqui foi a nossa aulinha de hoje espero ajudar vocês fiquem com Deus Deus abençoa cada um de vocês tá beijinho no coração tchau 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 tchau